olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então agora vou fazer a carreira 8 tá aqui eu adiantei novamente faça as três correntinhas e aqui vou pegar e vou fazer dois pontos altos fechados juntos pegando um em cada ponto tá então aqui no ponto seguinte o ponto alto sem terminar e aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arrimado a mesma coisa que eu fiz aqui aqui ó desculpa aqui embaixo tá então aqui eu continuo fazendo até terminar o leque tá ficando assim com quatro pontos aqui ok uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui ó entre um ponto alto e outro vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse espaço dois pontos altos nesse mesmo lugar tá agora só repetir novamente a mesma coisa então carreira 9 aqui eu adiantei vou fazer três correntinhas aqui vou pegar um ponto alto sem terminar em cada ponto tá assim ok e arremato todos de uma vez só uma duas três correntinhas aqui nesse espaço dois pontos altos nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas nesse próximo espaço dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço vou repetir tá então aqui já estou repetindo do outro lado aqui que é a mesma coisa tá bom então aqui ó mais dois pontos altos nesse espaço tá aí faço uma duas três correntinhas e aqui eu faço meus pontos altos fechados juntos são quatro pontos aqui ok assim eu faço uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa então aqui eu adiantei faça três correntinhas tá então aqui ó nesse espaço dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço dois pontos altos uma duas três correntinhas no próximo espaço dois pontos altos uma duas três correntinhas no próximo espaço dois pontos altos uma duas três correntinhas no próximo espaço dois pontos altos uma duas três correntinhas aí aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa carreira carreira 11 aqui eu adiantei agora eu faço três correntinhas nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente carreira 12 aqui eu adiantei faço uma duas três correntinhas popular esse espaço como seguinte vou fazer um ponto alto 23 pontos altos uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço vou fazer três pontos altos esse mesmo espaço uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente a mesma coisa aqui carreira 13 aqui eu adiantei agora vou fazer uma duas três correntinhas ouvir aqui nesse espaço vou fazer dois pontos altos um e dois aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto aqui nesse espaço dois pontos altos uma duas três correntinhas correntinhas eu venho aqui nesse espaço e vou repetir novamente a mesma coisa dois pontos altos aqui no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no espaço eu faço mais dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir mais uma vez dois pontos altos no espaço aqui eu faço três pontos altos um ponto alto para cada e aqui no espaço mais dois pontos altos aí eu faço as três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa carreira 14 a carreira 14 aqui eu adiantei faço uma duas três correntinhas vem aqui no primeiro ponto alto faço um ponto baixo uma duas três correntinhas eu pulo um ponto seguinte faço um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos faço faço uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço e vou fazer aqui um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas eu pulo aqui um dois aqui no terceiro vou fazer um ponto alto aqui no seguinte dois três pontos altos e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas aqui no espaço faço três pontos altos uma duas três correntinhas pulo um dois aqui no terceiro um ponto alto o seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente carreira 15 aqui eu adiantei novamente faço uma duas três correntinhas então aqui ó nesse espaço ao lado do grupinho vou fazer um ponto baixo vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas eu venho aqui ó pulo 12 aqui no terceiro faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui vou repetir um ponto alto para cada ponto são três pontos aqui tá então aqui nesse espaço vou fazer mais dois pontos altos uma duas três correntinhas tá aqui eu vou pular esse grupinho vou aqui no espaço seguinte e vou repetir ao contrário agora tá então um ponto alto dois aqui no grupinho de três eu vou repetir ao contrário agora tá então um ponto alto eu vou fazer três pontos altos um pra cada ponto e aqui nesse próximo espaço eu faço mais dois pontos altos e aqui nesse próximo espaço eu faço mais dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente carreira 16 aqui eu adiantei faço uma duas três correntinhas aqui nessa argolinha eu vou fazer um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinha tá aqui no primeiro ponto alto um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas por um vamos seguinte faça um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer um grupinho de três pontos altos 2 e 3 uma duas três correntinhas correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas por um ponto alto bloco no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui na argolinha um ponto baixo vale a dupla um ponto baixo uma duas três corrente e aqui vou repetir novamente carreira 17 uma duas três correntinhas um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas um ponto baixo um ponto alto vou aqui no seguinte, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui nesse espaço, vou fazer dois pontos altos aqui, aqui no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto alto, aqui no seguinte dois, e aqui no seguinte três pontos altos, aqui no espaço, vou fazer mais dois pontos altos, agora eu vou repetir o que eu fiz aqui, vou fazer aqui também, uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto alto, vou vir aqui no seguinte, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, agora eu venho aqui no ponto alto, e vou repetir novamente aqui, carreira 18, uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, vem aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pulo um, vou no seguinte, vou fazer um ponto alto, aqui no seguinte dois, e aqui no seguinte três, agora eu vou repetir tudo ao contrário, uma, duas, três correntinhas, pulo um, vou no seguinte um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, então aqui ó, nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na próxima argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, bom, na carreira 19, eu vou voltar essa primeira carreira aqui ó, tá, então aqui eu vou fazer as três correntinhas, ok, vou vir aqui nessa argolinha, vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo, tá, então aqui eu fiquei com uma, duas, três argolinhas inteiras, faço uma, duas, três correntinhas, vem aqui nesse próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma duas três correntinhas e aqui eu faço novamente tá então aqui eu tenho que ficar com uma duas três quatro cinco seis sete argolinhas ok a mesma coisa que eu fiz aqui tá bom muito lindo esse ponto né então é isso se vocês gostaram deixa mais rainha e até a próxima obrigada beijos tchau